Olá pessoal, meu nome é Luiz e sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre como foi o nosso processo de tirar o visto. Foi um caos, teve valores inesperados, teve muita carga emocional, então eu vou contar tudo como foi e vou contar coisas que as pessoas normalmente não contam. Então, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, curte aqui embaixo pra eu saber e produzir cada vez mais e mais, tá bom? Então vamos começar. Não reparem que eu tô com meu computador porque eu tive que anotar tudo aqui, data, valores, pra poder passar tudo certinho pra vocês. Mas também esse vídeo é um vídeo de vlog, então vai ser uma mistureba daquelas que a gente gosta muito. É isso, eu espero que vocês gostem. Iniciando o processo de tirada de visto, a gente teve uma assessoria de vistos envolvida durante todo esse processo. Também não vem ao caso qual era a assessoria de vistos, porque a gente teve alguns problemas que vocês vão descobrir com o passar do vídeo. Então, o Alberto foi pra fazer, fez a matrícula dele no curso de UX UI, no college que chama CCTB. Fica em Vancouver, é o Canadian College of Technology and Business. E eu fiz a inscrição no mesmo college, em marketing digital, igualzinho, mesma coisa, Vancouver. E aí, a partir dessa matrícula, a gente teve quatro emprestações pra pagar desse college. E quando a gente quitasse essas quatro parcelas, a gente teria a Letter of Acceptance, que é tipo a carta de aceitação do college. Pra dizer tipo, ok, eles pagaram, eles estão matriculados, então pode fazer a aplicação do visto. O visto necessita dessa carta do college. Então, a partir desse momento de fechamento, de matrícula, vamos fazer, vamos, começamos os pagamentos. A gente terminou esses pagamentos em fevereiro de 2023, e a gente vai embarcar, né, ou, não sei quando vocês estão mais ou menos, ou embarcou, em setembro de 2023. Então, a gente tinha um tempo ok pra fazer todo esse processo de tirada de visto, mas a gente ficou muito apreensiva, porque a gente tinha muitas pendências pra fazer antes de receber essa carta, então foi tudo bem louco. Mas, enfim, vocês vão ver agora. A gente fez a compra do curso, eu e o Alberto vamos fazer college no Canadá, e a gente ainda tá aprendendo as coisas. Então, agora eu tô na parte de separar os documentos, então a gente precisa enviar os primeiros documentos pra fazer a matrícula. E eu acho que por enquanto é isso, o que a gente sabe é que a gente vai pra Vancouver, porque a gente tá muito animado, e só até agora. E o curso. Então, a gente tá nesse processo de descobrir tudo que a gente precisa fazer, entrar com o visto, então é bem o processo inicial, e vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. Ah, e uma coisa, eu e o Alberto oficializamos a união estável para o college, então a gente assinou um documento de união estável em inglês, e em breve vem casamento aí, então o Alberto me pediu em casamento, e agora a gente começa essa parte de entender o que a gente precisa fazer, separar documento, então por mais que pareça longe, a gente sabe que é perto quando a gente trata de assuntos tão difíceis e cheios de documento, como uma imigração, um visto, uma mudança de vida, tá bom? Então, vou começar aqui, vocês vão acompanhar tudo. Beijo! Uh, documentos organizados, e agora eu vou fazer o teste de inglês do college. Esse teste a gente faz previamente, só pra garantir que a gente tá apto a participar, mas ele pode ser repetido algum tempo antes da gente fazer a viagem, então tem tempo pra estudar inglês ainda, mas eu tô nervosa. Um desejo de sorte. Gente do céu, que desespero. Eram 75 perguntas, e aí eu fiz o teste, e só aparecendo 15 perguntas, e finalizou o teste. Eu fiquei tipo, não é possível que tá errado, não é possível que seja isso, só que o meu curso é diferente, tem menos questões do Alberto, mas tava escrito que iam ser essa quantidade de questões. Aí eu fiz de novo, deu tudo certo, apareceram todas as questões, no final das contas eu tirei 61 de 75. O Alberto tirou 60 de 75, então tá ok. Não tá mega fiado, mas tá acima da média, então é isso que importa. Aí depois da gente passar por essa parte de matrícula do college, que a gente foi aceito, a gente recebeu essa carta, a gente começou a ficar um pouco mais tranquilo, e focar mais nos documentos que a gente precisaria tirar pra fazer essa aplicação. O mais importante pra gente naquele momento era o nosso casamento, então todo casamento ele é meio que dividido por duas etapas, você primeiro vai no cartório, fala que você quer casar, leva a sua testemunha, e aí marca a data do casamento, e aí você volta pra fazer o casamento em si. Então essa era a parte que a gente tava mais preocupado com o tempo, né, porque a gente precisava aplicar o mais rápido possível, então em fevereiro a gente já foi resolver isso. Assim que a gente recebeu a carta de aceitação do college, a gente foi resolver o belo do casamento. Dava pra ter resolvido ao mesmo tempo? Dava. Mas a gente optou por fazer essa ordem. Agora a gente entra na primeira parte de valores desse vídeo. Sempre que eu tiver um valor envolvido naquela época, eu vou falar aqui, aí no final a gente faz uma super contagem, tá? Então a gente gastou 580 no nosso casamento civil, tá? A gente fez festa, mas isso aí é totalmente separado. Isso é a nossa obrigação legal, porque a gente queria cumprir antes de ir, então foi 580 só de casamento. Aí eu tive mais dois gastos extras, que são meus. Eu precisei renovar o meu RG, porque ele tava desatualizado, e eu precisei renovar o meu passaporte, porque ele tava pra ficar desatualizado. Ele ia vencer em 2026, e aí se tudo der certo, se a gente quiser ficar, eu não quero ter a obrigação de ter que voltar pro Brasil pra renovar o meu passaporte, sendo que era algo que eu podia ter resolvido muito rápido. Então pra tirar esse passaporte eu gastei 257 reais, e o RG eu gastei 47 reais. Então a gente já tem uma somatória de valores bem boa no início do ano. E, ah, esqueci desse ponto. E além disso, a certidão, além do valor do casamento que deu 580, a gente ainda tem a certidão de nascimento de interteor. É igualzinha a certidão de casamento, só que ela tem uma descrição do que aconteceu ali no dia, tipo, ah, ceriminalista fez tal, 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 tal. E essa certidão de interteor é a que é necessária pra você fazer a aplicação do visto. A certidão de casamento normal não é válida. Então pra essa certidão de casamento específica, a gente gastou mais 60 reais. A gente tá só no início do vídeo, tá? Ainda tem mais gasta pela frente. Estamos saindo, atrasados como sempre. Documento, banana, porque não deu tempo de tomar café. Roupa pra job de cabal. A gente tá no pique hoje. A única parte ruim é que a gente ainda não falou pra ninguém do trabalho. Então a gente tem, tipo, com um amigo do Alberto, que é o Cervantes, com a minha irmã de testemunha. Porque, tipo, nada é certo. Vai que dá tudo errado. Vai que não sai o visto. Vai que, sei lá, dá tudo errado. Aí a gente avisou no trabalho. Aí vai ficar aquele climão. Então a gente tá indo casar. Pelo menos foi dessa primeira parte só nós. A gente precisou parar. Não achava o meu certidão de... Nascimento. De casamento não vou achar mesmo, né? Nascimento ainda não tem. Mas eu não achava o meu certidão de nascimento. E aí começou a me dar desespero pra eu perguntar. Liguei pra minha mãe, acordei minha mãe. E a minha mãe falou, mas você tirou cópia dele. Aí eu abri aqui o meu aplicativo de escanear. E tava aqui, acertando as respostas. Falei, cara, não, ela tem que estar. E assim, eu tô com tudo organizado em pastas. Se alguma coisa não está aqui, é pra se desesperar. Porque eu tô muito organizada. Praticamente não existe. É, tipo isso. Aí a minha mãe ligou e falou, não, ela está aqui. É, a gente já tava voltando pra casa pra procurar. E deu tudo certo, ela achou. Aí a gente veio pegar minha mãe. Dá oi, Clara. Olá. Olá. E aí, agora a gente vai pegar o Cervantes e estamos indo. Agora, com tudo em mãos. A gente vai com a moça, na verdade. Ah, eu comi. Tendo louco até. A gente tá aqui esperando pra assinar. Aí o Alberto descobriu que o primeiro assinador de um escartório é de um Alberto. Famoso. Bom, durante esse período entre a gente ter dado o sinal do casamento, ter pago as coisas e realmente casar, lá no dia 8 de abril, tem gente avançando móvel. Eu aproveitei pra resolver algumas pendências de saúde. Então eu precisava tirar os quatro sisos. E eu tirei os quatro sisos. Então, no casamento eu tava meio paralisada, mas deu tudo certo. E durante esse repouso do siso eu aproveitei pra marcar o nosso exame, o exame do visto em si, né, que precisa ser feito em São Paulo. Então eu aproveitei esse período pra marcar. É um exame simples, mas que você precisa ir até o médico autorizado, que normalmente são em grande centro. Você precisa pagar o valor que é estipulado por eles. Então você não tem como fazer no médico, ele dá um laudo e você enviar. Você precisa ir naquela idade e pagar o preço que é exigido. Então, além de serem exames que saem caro, o preço do deslocamento também precisa ser incluído nesse cálculo. Então foi uma graninha pra fazer esses exames, tá? Separei aqui os valores. A gente gastou 700 reais por pessoa na consulta. Só na consulta com a média, tá? Média. A médium. Com a médica. 210 por pessoa pra um raio-x de pulmão, que foi feito assim, piscou, fizeram. Foi o raio-x mais rápido do que eu já fiz na vida. 390 reais por pessoa no exame de sangue, que era um exame super básico de, tipo, infecções contagiosas, mais alguma coisa que eu não lembro o que era. Foi super legal, o atendimento foi ótimo, mas o preço realmente é muito salgado pra um exame que a gente faz gratuitamente num postinho de saúde. Então, no total, a gente gastou 1.400 reais na consulta do casal, né? Que era 700 reais por pessoa. E 1.200 reais nos exames do casal. Então, no total, só de exame, tipo, aquele dia em específico, a gente gastou 2.600 reais só em exame médico. O preço do transporte eu vou colocar lá no final do vídeo, porque a gente precisou ainda ir mais uma vez em São Paulo, então eu condensei esses valores de viagem, assim. Eu não sei focar a camiseta. Eu tô tentando gravar, mas toda vez que eu pego o celular, o Alberto quer ficar pelado. Ele só manda ele pro largados e pelados. Enfim, chegamos no hotel finalmente, não reparem que minha boca tá torta, que eu tirei o siso e eu tive uma paralisia, espero que temporária. Então, a gente tá hospedado no Rio Bourbon, Rio, Rio by Bourbon, Rio Hotel by Bourbon. Estamos em São Paulo, a gente veio pra São Paulo pra fazer o exame médico que tem do visto, eles pedem um exame médico que envolve exame de sangue, o que eu tô bem preocupada, porque, como eu já disse, eu tirei o sismo, então eu tô, tipo, com tramal, antibiótico, eu tô tomando muita medicação e eu vou tentar deixar isso bem claro na hora de tirar o visto. Eu não sei como é que funciona, se eles mandam pra alguém esses resultados, se eles fazem um laudo, atestando que a gente tá saudável pra fazer esse intercâmbio. Assim, a gente veio, entendeu? Espero que dê tudo certo, se não der também, aí depois eu agendo e venho outro dia. Eu já tive muitas crises de ansiedade por conta disso, assim, crise de pânico foi... O Alberto tá aqui assim, ó. Tá sendo um processo bem desgastante pra mim, mas eu consegui aceitar que eu não vou mais me estressar, porque tem coisas que não dependem da gente. Me estressa ainda? Me estressa, mas pelo menos não estou tendo crise de pânico, consegui mudar meu mindset. Eu fiz um coach aqui chamado Alberto, me ajudou muito. Mas pra resumir, a gente tá aqui nesse hotel, a gente ia ficar na casa da mãe de uma amiga nossa, só que eu agendei hoje. É dia 24 de março. E assim, a gente não é muito do mundo da música, a gente é do mundo top, mas a gente não é do mundo da música. A gente não sabia que tava tendo Lollapalooza nesse final de semana. Ou seja, tá, gente? E o resto do mundo em São Paulo. Então, a gente ia ficar na casa da mãe de uma amiga, acabou alugando o hotel justamente por conta disso, porque a gente sabia que o trânsito ia estar complicado, que a dinâmica, a movimentação e meu carro tava no rodízio. E, pra piorar, está tendo greve dos metrôs. Então, o trânsito, tá, gente? Assim, alucinante. Tanto que eu tô aqui falando com vocês, mas eu precisava realmente de estar já pedindo o Uber pra gente almoçar e ir pro exame, que é às três horas da tarde. Agora são uma e... Uma hora. Uma hora? Uma e dez, na verdade. Uma e dez, então... A gente já tá atrasado. A gente já tá atrasado. Vou terminar de falar e aí a gente vai. A gente fez esse esquema justamente pra poupar um pouco de tempo em todo esse processo. Ó, tirou. Chorou? Chorou? Foi fortinho, nem desmaiei. A enfermeira falou pro Alberto que não é pra eu dobrar o braço em 15 minutos, porque daí pode deixar o hematoma. O Alberto vai ficar com o braço duro dois dias. É, fora mesmo. Olha lá. Vou almoçar o Alberto antes dele ficar pelado. Dá tchau. Tchau, boa. O Alberto podia fazer parte do filme da Lagoa Azul. Beijo. Uma coisa que me tirou o sono durante esse período ali de abril, que foi pós-casamento, enfim, foi a hora que a gente começou a dar mais importância pra isso, foi a carta de intenção. É, a gente não teve uma orientação super legal da empresa que a gente tava fazendo esse processo de retirada de visto. tudo pra eles era simples, é, não, só explica aí o que você tá indo fazer e diz que você volta, que você vai voltar, porque o Canadá quer que você comprove que você vai voltar de lá, entendeu? Só tinha essa informação, que a gente tem que comprovar a renda e dizer que vai voltar, só que não é. Eles querem uma carta muito bem explicada do porquê que você tá indo lá, se existem gaps de estudo, assim, por exemplo, ah, o Alberto se formou e ele ficou, sei lá, a gente se formou há três anos, e agora que ele tá voltando a estudar. Por que que ele não estudou nesses três anos? Ele tava focando na carreira dele? Então tem muitas coisas que precisa tá na carta, porque a gente simplesmente, por ser uma carta, a gente não consegue entender que precisa ser humanizado, então precisa ser algo muito pessoal, sabe? Do que precisa tá ali. Se um dia vocês quiserem, eu faço um vídeo só específico sobre a carta de intenção, porque foi algo que realmente me tirou o sono, mas deu muito certo, a carta ficou super legal, tanto a minha... Enfim, as cartas ficaram super legais, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso. Logo depois da gente fazer essas cartas de intenção, né, a minha, do Alberto e do sponsor, a gente casou, gente, a gente fez a carta no dia 1 e no dia 8 a gente já estava casadíssimos, tudo certo, só alegria. Ai, foi maravilhoso, foi uma delícia. Pena que eu não gravei nada, né, do casamento, porque eu quis deixar algo mais íntimo. Assim, foi uma cerimônia muito curta, de quatro horas só, a gente teve uma fotógrafa pra tirar fotos nossas, que inclusive eu estou colocando aqui na tela pra vocês darem uma olhada. Então, de quatro horas, duas, a gente gastou tirando foto. Porque casamento é isso, é tirar foto, 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 foto. E as outras duas horas a gente comeu. Melhor casamento do mundo, foi maravilhoso. E agora a gente entra nos gastos principais que a gente teve nesse período, tá? Lembrando que o casamento já estava, já tinha sido pago anteriormente. Então, a gente teve 250 reais de um imóvel de matrícula referente aos sponsors, que são os nossos pais, os irmãos também, aos meus pais, né, dos meus pais. Essa matrícula de imóvel tem duração de um mês. A maior parte dos documentos que você vai tirar pra visto, eles têm essa duração de um mês, acho que por algum motivo de segurança, pra você não fraudar alguma informação ou algum tipo de deneiro. E aqui também a gente gastou mais 64 reais em um curso pra aprender a escrever essa carta de intenção. Então, a gente comprou um super... Então, a gente comprou um curso super legal, que dava várias informações sobre como escrever a carta. Isso permitiu que a gente aplicasse com muito mais confiança do que a gente estava antes. Hoje é dia 1 do 4, dia da mentira. Estamos aqui, eu, o Alberto, minha mãe, a Clara no quarto dela também. A gente está numa força-tarefa pra terminar de finalizar esses documentos. Minha mãe corrige as cartas, né, ela já foi professora de português, enfim, então ela é top do top. A Clara é top do top em inglês. Então, a gente manda pra minha mãe, minha mãe corrige, manda pra Clara. Quer dizer, a gente faz a tradução e a Clara faz a correção. E aí, a gente está terminando de fazer alguns documentos, cópia, coisa dos meus pais. Tipo, muita coisa de passaporte que eu tinha tirado só uma foto por cima. Então, a gente vai voltar pra colocar todas as informações e a gente está nessa. Nossa, essa parte é muito chata. Mal que a gente vai terminar. Mas tudo indica que essa semana é a última semana desse tipo de coisa. Finalmente assinando a carta de intenção que demorou anos pra ser feita. E agora que a minha rubrica é igual a minha assinatura? Tudo bem, vai, assina de novo. Agora eu vou assinar a minha junto com o que mais que tem pra assinar aqui. Ah, não, é só a carta aí que tem pros meus pais assinarem de sponsors. Gente, que caos. A gente acordou de manhã, já tinha um e-mail de que a gente ia ter que tirar uma foto. A gente não sabia, a gente foi tirar foto, assim, aos 45 segundos do tempo. Aí demorou um pouco mais o planejado, mas pelo menos a gente resolveu. E aí a gente decidiu almoçar na Alzira. Não sei se é Alzira, é um patrimônio ribeirão. Salgados Alzira. De Ribeirão Preto, mas é uma salgaderia, assim... Bem famosa. Bem famosa. Só que assim, é uma salgaderia muito humilde. Aí a gente entrou, tinha uma pomba lá dentro. Eles têm uma pomba de estimação no centro que a gente veio. A pomba ficava andando lá dentro como se não fosse dona do lugar. A mãozinha pra trás aqui, assim, ó. Igual a inspetora. Aí eu comecei a reclamar da pomba. Não, assim, reclamar, mas de tirar sarro da pomba. Porque tava muito engraçado. Cara, aí a pomba, eu olhava pra pomba e a pomba faziação pra mim. A pomba faziação pra lá. Essa pomba, além de ser dona, ela entende o que a gente tava falando. E aí, como se não bastasse o caos, o Alberto se sujou inteiro de mostarda. De mostarda. Porque como é um lugar raiz, eles te deixam o negocinho aberto, né? Do ketchup e tal. Mas não fica em geladeira, guardado. Não. Você chega, ele tá ali na mesa e você não sabe de quando que é. Aí, eu tava lá, eu dei duas apertadas na mostarda e ela não saiu. Eu falei, ah, caramba. A terceira saiu muito. Aí caiu no meu colo, na cabezinha. Mas não caiu uma gota no chão. E nem na pomba. Não sobrou nem um grãozinho ali pra pomba comer de mostarda. Caiu tudo no Alberto. Por isso que ela tava puta com a gente. Será que a gente vai ter uma salgaderia que tem uma pomba com o chefe lá no Canadá? Espero que não. Agora a gente veio pegar a nossa certidão de casamento de interteor. Que já era para estar pronta, mas não ficou pronta. E aí, agora a gente vai buscar. Enfim, é isso. A gente queria contar esse caos. E aí, quanto mais perto do dia da aplicação a gente chegava, mais emocionalmente eu tava ficando desgastada. Foi um processo muito difícil. Foi muito incerto, assim. Eu achei, sinceramente, que seria um processo mais fácil. Emocionalmente, eu fiquei bem abalada. Mas acho que justamente pelo peso da responsabilidade das coisas que a gente tava fazendo, sabe? Eu tenho 27 anos e eu já fiz coisas que exigiam responsabilidade minha, dedicação. Mas acho que não tanto quanto essa. Tipo, a gente abdicou de tudo aqui. Então, era uma responsabilidade muito grande aplicar e fazer tudo da melhor forma possível. E também a empresa que a gente tava fazendo, esse processo de imigração, não tava muito legal. Não tava me passando muito de segurança. E só piorou as coisas. E isso caminhou até que no dia 4 de maio, eu decidi pedir demissão da empresa que eu tava trabalhando, né? Do meu serviço. Essa demissão acabou vindo antes do que eu planejava, mas justamente por conta desse meu estado emocional. E, tipo, até então era um grande segredo. A gente não ia contar pra ninguém até chegar ao visto, né? Até ser aprovado. Mas foi um momento que eu já não estava mais aguentando psicologicamente. Eu tava escondendo um segredo, assim, que eu era a Hannah Montana, entendeu? Na minha cabeça. E aí, eu decidi pedir demissão. E a partir desse momento, comecei a cumprir o meu aviso perif. E, como eu tava meio boropoxosinha, a gente saiu pra comprar uns dólares, porque a gente tinha um dinheirinho em mãos. E a gente queria começar a sentir que, sabe, vai dar certo, a gente vai... Ah, o dólar abaixou, vamos comprar uns dólares pra deixar garantido. Então, foram os nossos primeiros dólares. E foi um dia muito bom. E, pra fechar, os gastos desse período foi justamente o período em que a gente fez a tradução juramentada dos documentos. Então, nessa fase, a gente já tinha completado todos os documentos necessários, graças a Deus. E aí, a gente partiu pra tradução juramentada. Eu acreditava que ia pagar mais, mas, no final das contas, foi ok. A gente gastou R$985,00 com as traduções juramentadas. Hoje, a gente conseguiu, finalmente, mandar os documentos pra tradução juramentada. Foi um parto, foi muito difícil. A gente tinha uma empresa que foi indicada pela assessoria de vistos, mas acabou que eles não responderam o e-mail. Então, eu procurei uma agência daqui, deu errado, procurei outra. E, no final das contas, deu certo. A gente levou pra tradução, pagou. E aí, deve ficar pronto na quinta-feira que vem, só. Esses são dias bem depois do que a gente estava planejando. A gente planejava já ter feito a aplicação na semana passada, o que me preocupa muito. Principalmente, agora, já fazem alguns dias, acredito que uma semana, que os funcionários públicos do Canadá entraram em greve. Se eu não me engano, eles não fazem greve desde 1970. Eles são funcionários lá do Canadá. E aí, aqui, o sistema de visto de São Paulo está funcionando normalmente, mas eles não sabem até onde isso pode impactar o pessoal aqui de São Paulo. E, no atual momento, eu ainda estou trabalhando. Eu trabalhei hoje até as nove horas da noite. Não é muito comum disso acontecer, mas, enfim, aconteceu. Só que, psicologicamente falando, já está pesado pra mim. Tudo isso acontecendo. E eu ainda tendo que me dedicar ao trabalho. E é natural que você não queira se dedicar tanto ao trabalho, porque você sabe que tem coisas mais importantes, pensando em um plano de vida acontecendo junto, assim, simultaneamente. Bom, galera, hoje é dia 2 de maio, eu acho. Estou colocando aqui. Eu estou saindo do trabalho, são 6h43, mas ainda não terminei. Tenho que continuar lá de casa. E eu pedi demissão. Que libertador. Era pra eu ter pedido? Ainda não. Mas estava muito difícil de conciliar emocionalmente as duas situações. As pessoas não sabiam do meu emprego, que a gente vai se mudar. Sei que eu tive um dia horrível. Eu tive uma cólica intestinal maluca que eu fui dormir 3 horas da manhã. E amanhã eu tenho um evento. É a primeira vez que eu vou dirigir sozinha. Dirigir um filme, né? Tipo, filmes. Conteúdos de internet. É uma pena que esteja acontecendo agora, que eu vou sair. As coisas não casaram muito, assim, de destino de acontecimentos. Porque é algo que eu gostaria muito de ter feito mais vezes. Mas, enfim, né? É preciso... Eu estou num ponto de exaustão muito grande. Eu preciso me recuperar. Financeiramente não foi a melhor solução possível. Espero que isso não afete muito o nosso orçamento final. Vai ser um mês a menos de salário. Eles eram pra estar aguardando, mas... É... Do que que adianta ter o dinheiro pra ir um pouco mais segura? Se o estado emocional vai estar, tipo... Péssimo. E lá eu vou ter que levar prato, né, gente? Eu tenho que estar preparada. Enfim, eu vou lá porque eu ainda moro no Brasil. Eu não moro no Canadá. Ficar falando do celular assim à noite é perigoso. Tchau! Acabamos de trocar nossos primeiros dólares. 1.600 reais, gente. Não deu pra nada. Você pega assim com a notinha sem. A gente trouxe uma bolinha, assim, de dinheiro. E virou nada. É, a gente trouxe, assim, pra vocês terem uma noção. A gente trouxe 1.600 reais. Que viraram 400 dólares em um mês. Na conversão de 1 pra 4. E aí a gente trocou. Chegando em casa eu mostro. E assim, um momento animado. Mas a gente tá sem resposta do processo de visto. Fazem dois dias? É. É, não do processo de visto, né? Da aplicação. Saber se aplicou ou não aplicou. Exato. E era... Todos os documentos estão prontos. Tá? O pessoal vai fazer a aplicação. Ela tá com o lugar. O que rolou foi, tipo, quinta-feira a gente conversou. Falando, não, sexta-feira vai rolar a aplicação. Passei vocês na prioridade. E a gente, tipo, nossa, beleza. Aí sexta-feira não veio resposta. Aí a gente mandou mensagem. Ela respondeu. Falando, ah, não. É... Quando der tudo certo, eu aviso. Ela não avisou até hoje. Hoje é terça-feira. Não sabe se deu tudo certo. Não sabe. O que tudo indica que não deu, né? Porque ela não tá respondendo. Mas, enfim. Eu prefiro pensar que deu certo. Ela só não mandou nada. É. Tá esquecida. Tá com a cabeça voada. Muita coisa, sabe? Mas, enfim. É isso. Chegando aqui aos almoços. Os dólares. São muito bonitinhas as notas. Fiquei até com dó de dobrar pra dobrar. Depois o envelope. São de plástico. São. Tem uma parte que é até transparente. Bem legal. Enfim, é isso. A gente tá dando agora. Aproveitando que a gente veio no Shopping. Dando um rolê. Vamos comer um negocinho. Jantar. E é isso. Nossa, tô com uma cara de dedão. Acho que é o cabelo que tá batendo. Daqui a pouco. Ó, a gente tá indo dormir. E eu quase esqueci de mostrar o dinheiro pra vocês. Mas, essa é a nota de 100. Que a gente pegou. Tá vendo aqui que ela é plástico? Ela inteira é de plástico, na real. Mas ela tem umas pedras que ficam transparentes. E aí, aqui tem o Medical Innovation. E a insulina. Bom, pelo jeito, a insulina foi inventada no Canadá. A gente não sabia. E esse moço parece muito com o meu sogro. Tipo, muito. Mozão. O moço que tá na nota de 100 não parece muito seu pai? Meu pai é mais bonito. Seu pai é mais bonito? É. Mas parece, não parece? É, mãe. Enfim, é isso. Agora vamos guardar, esconder embaixo do colchão e seguir a vida. E a vida foi andando até que no dia 10 de maio, nosso visto foi finalmente aplicado. Eu chorei tanto de emoção. Tanto. Parecia que eu tinha sido aprovada no visto, contanto que eu chorei. Mas, assim, foi um processo muito conturbado, onde faltou muita informação. Então, eu até brinquei com o Roberto. Eu falei com ele. Eu falei. Se a gente não conseguir nem aplicar ou não, a gente já tem. Porque eu tava com medo de não dar tempo também. Por conta do período que a gente tava indo. Então, a possibilidade do sim já me deu um alívio tão grande. E só de nunca mais ter que pensar em organizar todos aqueles documentos de novo. Tipo, se um dia eu precisar, eu sei onde eu vou encontrar. E o gasto que a gente teve em relação ao visto, nesse período, foi justamente o valor da aplicação do visto, tá? Lembrando que o visto é por volta dos 100 dólares canadenses. Então, tem que fazer a conversão pro dia que você tá fazendo a aplicação, o cálculo. Só que, como a gente fez através de uma empresa, ainda tem a taxa da empresa. Então, a gente pagou... E o dólar tava alto na época. A gente pagou 940 por pessoa. E fica no total 1.880 o casal. Estão vendo, né? Que os valores estão altos. Tô chorando no banheiro do trabalho. O Alberto acabou de me mandar mensagem. Diz que o nosso visto foi aplicado. E hoje é quinta. Hoje ainda nem é sexta. Eles tinham falado que eu não consegui uma nota segunda. E eu tava muito ansiosa com isso. Tipo, eu vi uma confusão. A Vina que tava fazendo não tava mais. Ela não respondia as mensagens. E aí o Alberto manda ficar aplicado. Eu tô muito aliviada. Muito, 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 muito. Porque, tipo, já era algo que era pra ter acontecido faz tempo, sabe? Não que... Agora, a espera não seja difícil mesmo. Isso que tava demorando, sabe? Tanto... Nossa. Algo a menos pra encher minha cabeça agora. Não vou ficar nervosa com o resultado, né? Tô feliz. Tô feliz. E na semana seguinte, a gente recebeu uma mensagem dizendo que era pra gente tirar a biometria. O que já era um ótimo sinal. O sinal que já tava tudo certinho da nossa aplicação. Tipo, não está faltando nenhum documento. Vocês podem vir aqui e colocar o dedão de vocês lindos pra jogo. Então, a gente foi mais uma vez pra São Paulo, assim, do dia pra noite, pra coletar essa biometria. Colocar no sistema. E a partir daquele momento, a gente entrou numa espera de sete semanas. É, que foi o indicado na época, né? O governo tava dando sete semanas. Pra receber a devolutiva do visto. Pois é. Ah, e como a gente tava em São Paulo, eu falei pro Alberto pra gente dar uma passadinha no Outlet. Porque a gente já tava querendo viver aquele sonho norte-americano. E aí a gente deu uma passada no Outlet, mas não foi nada demais. E agora a gente entra nos gastos finais, assim. Aqui eu tô colocando como gasto do período. Mas são gastos que a gente teve durante todo esse período de tirada de visto. Eu coloquei aqui aproximadamente R$1.800 de viagens para São Paulo. Eu moro em Ribeirão Preto, então a gente precisa pagar um valor bem alto, assim, tanto de gasolina, né? Que daí depende mais do carro que você tá usando. Mas também de pedágio, né? A estrada, a Anguera, ela tem muitos pedágios. É uma estrada boa, mas a gente paga pela qualidade dela. Então sai meio caro pra São Paulo. E, inclusive, teve um dia que a gente precisou ficar hospedado no hotel, né? E por conta dessa hospedagem também já tá incluso esse valor aqui. E eu coloquei aqui um valor também que, a princípio, a gente não dá bola. Mas, no final das contas, o boleto vem. Que é o valor da gráfica. A gente deve ter gasto uns R$100 de gráfica facilmente. Talvez até mais. Porque é muitos documentos que você precisa imprimir. Existe, por exemplo, o documento que você precisa imprimir, assinar, enxergar. Assim, por mais que a gente tenha feito a aplicação digital, não é tudo que vai ser digital. É um gasto que você vai ter, infelizmente. Viemos no consulado. Quer dizer, a gente não sabe se é consulado. Eu acho que não, mas... Pra tirar a nossa biometria, deu tudo certo. Foi, tipo, super rápido. Dez minutos. Super rápido. E agora a gente vai aproveitar pra passar no Outlet, né? Porque eu já tenho o dia off do trabalho. Porque pra vir até São Paulo é quatro horas. E aí agora a gente vai pegar o carro e vai lá pro Outlet. A gente vai almoçar por lá mesmo, qualquer coisa. Só pra poder dar uma passeada, né? É o Outlet que fica entre São Paulo e Caminhas. Fica na Bandeirantes. A gente nunca foi, mas vamos dar uma passada lá porque tem umas marcas legais. É. Dá uma olhadinha. Não estamos com o dinheiro? Não estamos com o dinheiro. Mas eu olhei também no magrinho. É, a gente vai passear, vai arrumar coisa pra fazer, entendeu? A gente vai visitar a empresa de intercâmbio. Ih, chegou o carro. A empresa de intercâmbio que a gente comprou, todo o curso, enfim. Obrigada. Mas aí tá, tipo, 34 minutos. Ah, é o que dirige, esqueci. Tá 34 minutos só pra ir até a empresa de intercâmbio. E aí pra ir no Outlet tá uma hora. Então é melhor a gente andar uma hora e ir pro Outlet passear, entendeu? Do que ir pra empresa de intercâmbio que, tipo, a gente nem conhece ninguém. É a pessoa que atendeu a gente. É, e assim, a gente não vai ter o horário, nem nada. Então, tipo assim, a gente vai chegar lá chegando. Então, não sei, nesse momento a gente vai atender a gente e tal. É. Então a gente vai pro Outlet. É. Pode ser. Ah, beijo. Ai, olha o cheiro de fritura. Já tô me sentindo em Orlando. Tô me sentindo em Orlando. Tô sentindo em Orlando. Eu ia falar isso. Então, o cheiro de fritura, de comida gordurosa, que delícia. Ali, ó, o Hopi Hari. Brasileiro, acho que é o primeiro ótimo que eu venho no Brasil. É? É, parece muito babaca falando isso, né, gente? Mas eu só fui em mim, que foi quando eu fui pro Orlando. É, eu acho que eu também... Eu não sou rato de Outlet gringo, não. Caralho, aqui tem Amaro. Promoção. Não tem dinheiro pra gastar. A gente tem um grato pra mim pra roubar. Eu vou gastar. E agora vamos para os valores finais desse processo de tirada de vida. Deu um valor muito alto. Não tava esperando que a gente tivesse gastado tanto, mas foi uma grana aí que não tava dentro do nosso planejamento, não tava dentro dos nossos orçamentos. Então, se você tá assistindo esse vídeo e tá planejando ir pro Canadá, pode incluir uns valores bem similares aí ao seu plano. No total, a gente gastou 8.623 reais só com o processo de visto. Foi muito dinheiro. Existem formas mais baratas de fazer isso que a gente fez, existem, mas a gente tentou ir pelo seguro. Não foi muito seguro porque não foi muito legal. Por mais interessante que tenha sido, acho que a gente fez tudo da melhor forma possível, com a melhor dedicação, com o melhor tempo e com o melhor carinho mesmo. A gente fez tudo com muito carinho, com muito lucro, com muita ternura. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar a produzir cada vez mais e mais. E comenta aqui embaixo o que você achou desse valor. Achou muito? Achou pouco? Não sei. Eu quero saber de vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!